e ele vai falar um pouco aí do funcionamento da internet. Patara? Obrigado. Boa tarde. Bom, o título da palestra é um pouco extenso no sentido de que pode dar a ideia de que eu vou falar de todo o assunto, mas ele é muito extenso realmente, não daríamos aqui em pouco tempo condições de falar sobre tudo. Mas a ideia surgiu no ano passado em apresentar para o usuário mais comum da internet, que faz uso da internet no seu dia a dia, para mensagens, para e-mail, para sites, e que porventura não tem uma visão do que está por trás, na parte de infraestrutura. Então a ideia é passar um pouco de informação do que teria por trás do computador, na parte da infraestrutura do provedor e de outros componentes que estão conectados ao provedor e que são importantes nessa parte do acesso à internet. Então é sobre isso que nós vamos estar falando. Dar uma visão um pouco técnica, mas não vamos cobrir todos os assuntos, mas especificamente o que está por trás dessa conexão que a gente tem na nossa casa, seja no nosso celular, nos tablets, nos dispositivos, para chegar até o conteúdo que a gente está acessando. Vamos lá. Bom, aí eu comentei um pouquinho o usuário e a sua conexão, como é que ele se conecta à internet, o que tem por trás dessa conexão. Nós vamos falar de alguns componentes dessa infraestrutura, e aqui a gente já dá alguns nomes, provedor de acesso, provedor de trânsito, a gente vai estar explicando um pouquinho melhor o que são esses termos, e são termos muito comuns e muito usados para quem está nesse meio de provedor de acesso à internet, para quem está nessa área de infraestrutura da internet. Vamos falar também um pouquinho de interconexão, PTT são termos também utilizados, a gente vai explicar um pouquinho o que é isso, por que é importante, por que ela torna a internet mais ágil, por que ela torna a internet mais estável e aumenta a resiliência. Nessa internet, vamos falar um pouquinho também de distribuição de recursos, que é uma área que eu trabalho, e esses recursos que a gente fala aqui são os endereços IPs, que são pontos importantes na infraestrutura internet, que a gente vai falar também rapidamente. Bom, eu trabalho para essa empresa, o NICBR, é um dos patrocinadores responsáveis por as palestras dessa trilha, é uma entidade civil sem fins lucrativos, foi formada em 2005, mas as principais funções que ela tem, e que porventura é a que mais faz ela ser conhecida, é o registro de domínio. Então todos os registros de domínio .br acabam sendo feitos nessa instituição, que mantém isso já desde 92, 93, mas tem também uma outra função que é a distribuição de recursos internet, endereços IPs, SNs, são coisas que a gente vai estar falando mais detalhe mais para frente, e tem outros projetos, tem o SETBR, o pessoal que está coordenando essa trilha trabalha para o SETBR, a Miriam que fez a apresentação agora há pouco trabalha para o SETBR, são serviços prestados pelo NICBR, tem o PTTBR que cuida dessa parte de interconexão que a gente vai estar falando, e são outros projetos como o NTP, que teve alguns campeonatos, algumas competições aqui na Campus Party, em PV6 e assim por diante. Bom, aí a gente já entra na parte do tema da nossa apresentação, o que é internet e como ela funciona. A internet é uma rede de redes, é muito comum a gente falar isso, são várias redes interconectadas que num conjunto formam essa rede que chamamos de internet. Ela é global, ou seja, permite que uma rede que está localizada aqui no Brasil, de alguma forma tenha conexão, alcance a uma outra rede que esteja no Japão, por exemplo. De alguma forma elas estão interconectadas, a gente vai ver um pouquinho melhor como acontece essa interconexão. Existe uma conexão direta dessa rede, desse provedor aqui no Brasil, com esse provedor no Japão, é uma rede de cobertura global. Ela é uma rede de pacotes, é outro ponto muito importante, muito interessante. para a gente entender melhor isso daqui, vamos fazer uma comparação. O contrário da rede de pacote, ou a outra parte, o outro lado, se a gente fizer uma comparação, seria a rede de circuito, a rede telefônica, por exemplo. Sempre que a gente faz uma chamada telefônica, é estabelecido um circuito entre equipamentos, aquele equipamento que está o seu telefone conectado, equipamentos na rede telefônica, e o equipamento daquela pessoa que você está chamando, aonde está conectado o telefone dela. É criado um circuito entre esses equipamentos para que a voz circule até de um ponto ao outro. A rede de pacotes, ela não tem esse circuito, ela não tem essa necessidade de criação, de pré-criação, pré-configuração de algo para que as informações trafeguem. Cada informação, ela é organizada num formato de pacote, ela tem um padrão, um formato pré-especificado, pré-determinado, e ela tem um endereço. Ela é autônoma, de certa forma, porque uma vez que você coloca essa informação na infraestrutura de rede, os equipamentos que estão ali têm condições de saber para onde mandar aquele pacote. Ele olha uma informação daquele pacote dizendo assim, olha, o endereço destino dessa informação é tal, e ele toma as decisões. Ele não precisa ter previamente configurado um circuito para conseguir mandar aquelas informações. Então, isso é muito importante. Por quê? Aumenta a disponibilidade e resiliência da rede. Se você está mandando a informação por um determinado caminho, aquele pacote está passando por alguns equipamentos, e porventura, um dos equipamentos desse caminho tem algum problema, ele se desliga, ele quebra por algum motivo, ele deixa de funcionar, o seu pacote ainda vai encontrar um caminho alternativo, porque ele já tem a informação nele mesmo para como chegar no destino. Então, se aquele equipamento, se um dos equipamentos no meio do caminho está com problema, equipamentos anteriores vão redirecioná-lo para outro caminho, e esse outro caminho tem condição de enviar esse pacote para frente. Então, isso aumenta a resiliência, aumenta a disponibilidade. E ela foi projetada dessa forma. Quando falam da internet, da criação da internet, no mundo militar, da maioria dos Estados Unidos, uma das ideias do... Existiam várias frentes, vários pesquisadores com frentes diferentes, mas teve um cara visionário na época que propôs para o DARPA, ou para o Instituto de Pesquisa do Exército americano, criar uma rede de pacotes. Nesse outro formato, que era um conceito diferente naquela época, onde as comunicações e incomunicações de dados também eram basicamente por circuito. Então, a ideia da rede de pacotes, inicialmente, foi pensada para aumentar a resiliência dessa rede, que ela pudesse sobreviver a problemas, a catástrofes, quebras de equipamento, ou mesmo interrupções de enlaços. Um breve histórico da internet no Brasil. Como em outras regiões, e mesmo nos Estados Unidos, a internet aqui no Brasil surgiu dentro do meio acadêmico. As universidades, pesquisadores, viram o interesse em estar se conectando, ou tendo os equipamentos, computadores, de grande porte que eles tinham na universidade, conectados com equipamentos similares em outras regiões, nos Estados Unidos, onde tinham pesquisadores tratando dos mesmos temas, dos mesmos assuntos. Então, ela surgiu dentro do meio acadêmico. A primeira conexão de 1988, e nessas redes aqui, BitNet e HPNet, eram redes específicas para um determinado equipamento, era da HP, da DEC, eram redes criadas para que esses equipamentos do mesmo fabricante se comunicassem. Então, existiam aqui no Brasil universidades que tinham esses equipamentos, pesquisadores interessados em ter esses equipamentos conectados a outros nos Estados Unidos. E aí, começou as primeiras conexões, na época 9600, e também teve conexões de 4600, aqui em São Paulo, uma organização chamada FAPESP. A primeira conexão comercial foi em 89, para uma organização chamada Alternex, na época da Eco, da Eco 90... Bom, na verdade, ele abriu na Eco 92, mas em 89, ele já tinha acesso a BBS, ele já permitia que os usuários BBS, que eram o serviço dessa empresa, trocassem e-mails, mensagens, com usuários da internet. Ele já tinha um gateway e aí, da sua rede BBS, com a internet. Então, é a primeira entidade privada a ter uma conexão com a internet. Se a gente... A gente... A BBS é... Boletim Board System. Era um sistema que existia há tempos atrás, que permitia que usuários do mesmo sistema, fossem clientes do mesmo sistema, se comunicassem entre si. Tinha até joguinho. Era joguinho mais simples, mas tinha joguinho, troca de mensagem, troca de arquivos. Era uma internet pequena, centralizada aos usuários do mesmo provedor. Aí, já tem a criação da primeira rede acadêmica, uma rede nacional para interconectar universidades, instituições de pesquisa dentro do Brasil. Em 91, a fase inicial desse backbone. Também a conexão da FAPES com a internet em si. A gente tinha, anteriormente, a conexão com o sistema específico de computadores, a BitNet ou a RAPNet, era um sistema específico. Em 91, já tem a conexão com a internet, com o protocolo IP, com a parte de comunicação utilizando o protocolo TCP IP. Então, é a primeira conexão à internet mesmo, em 91, feita pela FAPESC. E como ela estava se conectando a essa rede internet, ela recebeu a autorização, o direito, de que registrar domínios nessa infraestrutura, que naquela época era nova, a infraestrutura de domínios, ela recebeu autorização para gerencial.br e a partir daí registrar domínios debaixo dessa estrutura. Em 94, a primeira comunicação comercial em Bratel começa a vender esse serviço de acesso à internet para empresas de velocidade de 56. Em 95, é criado esse comitê de gestor da internet, é um comitê de membros formado pela sociedade civil, pessoas do governo, empresas comerciais que decidem, discutem temas importantes para o futuro da internet no Brasil. Em 97, é criado o primeiro ponto de troca de tráfego dentro da FAPESC. Também a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que é ponto de troca de tráfego, qual a sua função, mas eu já coloco aqui na história. Em 98, os primeiros testes de conexão via ADSL. Então a gente vê aí um pouquinho de história, mais de 10 anos aí com os primeiros testes de conexão de alta velocidade para usuários residenciais. Como é que está hoje? A gente tem atualmente mais de 1.400 redes interconectadas no Brasil. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que é essa interconexão das redes, mas só destacando esse número, a gente teria aí por volta de 1.400 redes dentro do Brasil, aproximadamente 80 milhões de usuários internet, 41 milhões de usuários celular. Então a gente vê um crescimento muito grande de usuários com dispositivos smartphones, com acesso à internet e também nós temos uma capacidade de jogar esse tráfego internet que nós temos aqui dentro para fora, ou seja, se a gente somar as conexões dessas redes nossas que nós temos no Brasil com outras fora do Brasil são feitas geralmente em fibra ótica. Então a gente tem vários cabos de fibra ótica submarina saindo de São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza, tem Florianópolis também. Se a gente somar tudo isso, a gente tem uma capacidade de 7.5 terabytes. Então essa é a capacidade de tráfego que a gente conseguiria mandar para fora do Brasil. A gente está longe de chegar perto disso, mas é uma capacidade que já está instalada e que permite o crescimento. A gente teria 7 operadoras de cabo. Esses cabos submarinos são operados, administrados por empresas. Então nós temos 7 diferentes empresas. Isso é interessante porque se fosse só uma empresa ou duas, a possibilidade de que uma delas falhasse economicamente ou tivesse os equipamentos comprometidos colocaria a internet brasileira na sua conexão com o mundo em risco. Mas a gente vê que nós estamos bem nesse sentido também que nós temos 7 empresas diferentes, 7 operadoras diferentes dando um pouco mais de resiliência à nossa internet e vários desses são provedores de internet com acesso internacional. Bom, feito isso, a gente chega na parte que eu queria dar maior ênfase na apresentação. O que está por trás dessa conexão internet que nós temos na nossa casa, no nosso computador, no nosso trabalho, no nosso celular. De uma forma muito simplista, a gente poderia assumir que o nosso computador de alguma forma está diretamente conectado aos conteúdos que a gente mais acessa e está representado por essa nuvem que está aí com alguns desenhos dos principais serviços que a gente comumente acessa, usuários comumente acessam. Então, de alguma forma a gente liga o computador, talvez hoje nem tanto mais com internet discada, esse computador ele estando ligado ele já se conecta à internet e aquele conteúdo magicamente está disponível para a gente. Basta ligar o browser, basta ligar o cliente de e-mail e aquela informação já está lá disponível. Então, para um usuário comum residencial que de repente não tenha muita informação do que é internet, sei lá, para os nossos pais, para os nossos avós, é algo mágico, de certa forma. Você ligou o computador, clicou lá naquele programa e o conteúdo está lá pronto. Mas o que nós queremos apresentar aqui, o que tem por trás disso? Será que esse conteúdo está mesmo conectado no computador diretamente? A gente sabe que não. O que tem no meio entre o seu computador e os demais equipamentos, onde estão esses serviços e esses conteúdos que a gente quer acessar? O primeiro ponto que a gente vai ver é que existe a figura desse provedor de acesso. se tivermos uma conexão a DSL, via cabo, esse provedor de acesso é a empresa que tem aquele cabo na nossa casa, que ligamos ao nosso computador que vai prover esse acesso para a gente. Então, existe um tubo dessa entidade que é esse provedor de acesso até o seu computador que permite o tráfego dessa informação e essa informação passada pelo provedor de alguma forma chega naquele conteúdo que você quer acessar. E é importante destacar aqui e depois a gente vai ver porque esse tubo que a gente tem na nossa casa ele tem duas duas facetas, ele tem duas partes. Uma é a parte física que é o cabo propriamente dito, seja um cabo telefônico, seja uma rede sem fio, ela é a parte física. Aquelas ondas eletromagnéticas é a nossa parte física que dá o transporte da informação já no nível binário de bits e bytes. mas tem algo em cima daquilo que é a camada lógica. É quem organiza essas informações em pacotes como nós vimos. Então, para que essas informações sejam organizadas em pacotes, alguns protocolos, alguns padrões são necessários nessa camada lógica e aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Nós temos aí o endereço, o endereço IP é um ponto importante. Cada computador que se conecta na internet, cada dispositivo recebe um identificador único que é chamado de endereço IP. É algo que vocês já estão acostumados com o nome. É único e ele tem que ser único em toda a internet para que não exista conflito entre dois equipamentos. Se eu solicito uma informação e quero que o retorno chegue até mim, esse meu identificador tem que ser único para que essa informação não chegue em uma outra pessoa que não foi quem solicitou. E nesse tubo a gente tem aí a parte lógica que é o TCPIP que organiza essas informações no caso da internet. Não sei se vocês se recordam que eu comentei no princípio da internet existia nas primeiras conexões internacionais existia uma conexão a uma rede chamada HapNet ou BitNet que utilizava outros tipos de protocolo. A primeira conexão à internet mesmo era utilizando esse protocolo TCPIP o formato das informações TCPIP a organização dessas comunicações. bom o que eu comentei aqui identificador único endereço IP identificador único é muito importante a gente ter isso em mente. E outra coisa muito interessante do TCPIP da internet que essa parte lógica ela é independente do meio físico. se a gente tiver conectado via ADSL via cable mode via Wi-Fi rede celular 3G o que for o que está em cima é a mesma coisa não precisa modificar nada é lógico que existe ali umas interfaces específicas para cada rede mas no geral ela é igual. Isso foi um dos pontos que permitiu a internet crescer e se difundir rapidamente. Outros protocolos anteriores à internet ou que conviveram junto eram muito específicos a um meio físico. Então se eu quisesse ter uma rede para conectar os computadores eu tinha que usar um determinado tipo de meio físico eu não conseguia mudar. Isso tornava caro as interconexões que era específica de um fabricante. A internet tem essa vantagem o meio físico é independente. Eu respeito alguns protocolos que são padrões e posso colocá-lo em cima de qualquer meio físico. Bom nós vimos aqui essa figura do provedor de acesso e nós vamos ver que dentro dessa caixa que eu desenhei aqui existe algo lá dentro que vai permitir a conexão dos usuários residenciais mas também outros equipamentos que vão pegar aquela informação aqueles pacotes e jogarem para frente até chegar naquele conteúdo que eu quero acessar. E aí a gente começa a aumentar um pouco essa caixa expandir e mostrar um pouco mais de detalhe. Eu desenhei dessa forma é muito comum no meio da parte das pessoas que trabalham com infraestrutura esse tipo de demonstração de uma nuvem. E aqui não sei se dá para vocês verem mas essa caixinha aqui que eu coloquei um pouco mais de destaque é o equipamento que recebe as conexões físicas do usuário residencial. Vamos pegar por exemplo um usuário com conexão a DSL ele tem uma linha telefônica para conectar esse equipamento até chegar numa central telefônica que seria um equipamento parecido com esse. As linhas se conectam aí a parte lógica é feita desse equipamento para frente aí que ele começa a parte de TCP e IP e redirecionar os pacotes para dentro. Outros equipamentos que a gente vai começar a ver são esses equipamentos que são chamados de roteadores. qual a função deles? A gente viu que a internet ela tem uma característica que é ter alta disponibilidade e resiliência então é comum os provedores principalmente provedores grandes terem vários equipamentos às vezes cobertura em outras em diferentes cidades então ele tem equipamentos diferentes para fazer com que esse tráfego que chega da rede do cliente ou as solicitações que esses clientes enviam para acessar algum conteúdo trafeguem por diferentes equipamentos porque se porventura esse equipamento não estiver mais funcionando você tem calminhos alternativos então você tem aí um conjunto de roteadores interconectados permitindo que todo o tráfego desse usuário circule por dentro do provedor e chegue até o conteúdo. E aí a gente começa a ver uma outra coisa interessante que esse provedor ele também de alguma forma ele tem um tubo daquilo que nós vimos logo no primeiro chegando a uma outra nuvem onde estão os conteúdos então são roteadores equipamentos que estão conectados a outros equipamentos que por enquanto a gente não tem muito detalhe que hospedam esse conteúdo E a gente vai chamar esse conjunto de equipamentos que estão representados dentro dessa nuvem de sistema autônomo por quê? Esses provedores maiores que são chamados sistemas autônomos eles têm certa autonomia eles têm condições de definir as suas próprias configurações de acesso à internet e contratar acessos à internet de outros provedores para chegar aos conteúdos que não estão dentro da sua rede de forma independente ele é autônomo nessas decisões ele não depende de outros ele pode ter essa autonomia então esse nome de sistemas autônomos vem daí ele tem essa autonomia para decidir por onde ele vai mandar os pacotes de internet por onde ele vai receber os conteúdos que os seus clientes estão recebendo eles estão solicitando ele tem essa autonomia e essas configurações são feitas nos equipamentos chamados roteadores então a gente já vai ver que esse nosso provedor internet ele não está necessariamente conectado a essa outra nuvem onde estão os conteúdos principais é lógico que ele vai ter ali na rede dele sistemas de e-mail que ele providencia para os seus usuários sistemas de dns alguma coisa nesse sentido mas os principais conteúdos os conteúdos mais conhecidos não estão necessariamente na sua própria rede então ele precisa de alguma forma chegar a esse conteúdo como é que ele faz isso ele contrata acesso à internet também ele precisa ter um acesso à internet de outros provedores e aí que vem aquele nome que eu tinha comentado no início que é provedor de trânsito a figura que nós comentamos até agora é o provedor de acesso é aquele que dá o acesso ao usuário final mas esse provedor de acesso ele precisa uma conexão à internet ele contrata dessa outra figura que é chamada de provedor de trânsito por que trânsito? a função desse provedor trânsito é pegar os pacotes que os seus clientes mandaram por uma interface por uma conexão e jogar para outra ele faz o trânsito desses pacotes porque não necessariamente esse conteúdo está dentro da sua rede a função dele é interconectar redes dos seus clientes que são provedores de acesso com outras redes que porventura tem os seus conteúdos então essa função do provedor de trânsito então até agora a gente já viu que aquela nossa caixinha que tinha no início da nossa apresentação que era provedor de acesso diretamente conectado a um conteúdo já aumentou porque esse provedor de acesso ele tem uma série de equipamentos mas ele também precisa de um acesso à internet para dar trânsito aos seus pacotes é a figura do provedor de trânsito e a gente já começa a ver um pouco do que que eu comentei com vocês que a internet ela é uma rede de redes então a gente já vê aqui essa nuvem representando uma rede que no nosso exemplo aqui é o provedor de acesso nós vemos aqui uma outra rede o provedor de trânsito interconectado e temos uma terceira que por enquanto a gente não desvendou muito que é onde estão os conteúdos são redes interconectadas que no seu conjunto formam essa internet que a gente conhece e aqui a gente aumentou um pouquinho o nosso exemplo para deixar um pouco mais interessante no início a gente falava de alguns clientes computadores acessos residenciais conectados a um provedor de acesso mas a gente sabe que existem vários provedores de acesso às vezes mesmo dentro de uma cidade a gente tem uma diversidade de provedores de acesso então alguns computadores de outros usuários sejam nossos familiares amigos ou conhecidos vão estar conectados a outros provedores de acesso diferentes que também tem os seus provedores de trânsito que chegam até as suas redes de conteúdo e que de alguma forma estão interconectados os provedores de trânsito que de alguma forma se interconectam e a gente começa a ver um pouco mais de detalhe dessa rede de redes e por que é interessante a gente colocar a figura de outro provedor de acesso a gente vai ver um pouco mais para frente mas eu já me adianto é comum que esses usuários que estão conectados a um provedor queiram se conversar com usuários de um outro provedor seja para bate-papo para troca de arquivo para conversas telefônicas pela internet existe um interesse que às vezes são amigos são familiares ou são residentes da mesma cidade então essa interconexão entre provedores ela é importante e ela a gente está vendo aqui que todas essas nuvens esses provedores de alguma forma se interconectam e é por isso que a gente consegue aqui do Brasil mandar pacotes solicitações para usuários do Japão porque as redes que dão acesso a nós e a esses usuários no Japão de alguma forma estão conectadas através desses provedores de trânsito e aí a gente começa a aumentar um pouco mais essa nossa figura esse nosso desenho a gente já coloca aqui outras redes que são provedores de trânsito e a gente já começa a ver que esse conteúdo que a gente acessa não está mais numa única nuvem são nuvens diferentes são redes diferentes porque são provedores de conteúdos diferentes são empresas diferentes então cada uma tem a sua política de roteamento cada uma tem a sua rede a sua localização então nós temos aqui já separamos um conteúdo daqueles que nós tínhamos colocado numa nuvem outro aqui e eles de alguma forma se interconectam tem aí os seus provedores de acesso também porque esses daqui são que dão acesso aos seus conteúdos e de alguma forma estão interconectados e aí nós vemos nós vamos entrar numa outra parte interessante que já é uma parte bastante técnica e detalhada como é que a gente consegue fazer com que um pacote uma solicitação de informação saia de um computador e chegue até o seu destino eu comentei que existem nessas nuvens um equipamento chamado roteador que tem essa função de pegar os bits organizados na forma de pacote de uma conexão e jogar para outra mas como é que ele sabe para qual conexão ele tem que mandar ele tem que tomar uma decisão vocês lembram também que eu comentei da nossa rede de pacotes que os pacotes na internet eles tem a informação de qual que é o endereço destino daquele pacote que é o endereço IP de destino então essa informação está lá o roteador ele tem acesso a essa informação e ele precisa tomar uma decisão mas baseado em que ele toma essa decisão então esses roteadores eles tem informações em suas memórias são a gente chama de tabela de roteamento cada provedor cada nuvenzinha dessa daqui que nós chamamos sistemas autônomos eles sabem quais são os usuários conectados a ele são os clientes dele então é ele que designa os endereços IPs aos seus clientes quando esses se conectam então eles tem ali uma tabela eles sabem quais são os seus endereços IPs os endereços IPs que estão sob sua responsabilidade ele configura isso no seu roteador uma das funções do roteador na sua parte de infraestrutura é divulgar essas informações para os demais então os roteadores quando eles estão interconectados uma das coisas que eles fazem é trocar informação de quais são os endereços IPs alcançáveis através dele então nós temos aqui nesse exemplo um roteador conectado a um provedor de acesso que tem os seus clientes e ele sabe quais são as redes que ele tem conectada diretamente a ele e ele monta uma tabelinha manda para o roteador com que ele está conectado então esse outro roteador desse provedor de trânsito ele já aprendeu ele já grava na sua memória uma tabela quais são os endereços IPs que estão conectados nesse nesse outro roteador que é do meu cliente que é do meu provedor de acesso meu cliente provedor de acesso então quando chega um pacote IP para esse roteador ele olha o endereço IP destino e olha a sua tabela fala assim eu sei como qual o destino desse pacote ou onde está a rede que está conectada a esse endereço IP ele sabendo ele toma a decisão para qual interface ou para qual conexão ele mandar porque aqui a gente vê um roteador ele pode estar conectado a diferentes redes então essa decisão implica em mandar o pacote por um determinado enlace por uma determinada conexão ou outra então a gente já vê um pouquinho mais dessas informações só para vocês terem uma ideia a tabela de roteamento a gente vai ter uma somatória a medida que a gente avança para a direita nesse nosso exemplo esses equipamentos aqui do meio eles passam a ter mais informações a gente vê o tamanho dessa tabela aqui que ela já aumenta porque ela recebe informações de mais roteadores ela tem conexão com mais redes então a tabela dela aumenta então esses grandes equipamentos que estão no núcleo da internet são grandes provedores de trânsito que tem muitas conexões eles carregam uma tabela de informações que chega na faixa de 300 mil linhas então essa tabela tem 300 mil entradas que são redes que ele foi aprendendo com as conexões que ele tem de seus clientes de clientes de clientes de conteúdos então a gente vê a complexidade disso então são equipamentos de grande porte tanto em termos de memória para aguentar essa tabela mas também em termos de processamento porque imagina ele receber um pacote ele tem que analisar essa informação consultar essa tabela e tomar uma decisão em frações de segundo para que a internet seja rápida então a complexidade desse equipamento a gente pode até ver por exemplo ali naquele stand central aqui onde tem os principais equipamentos a gente vê equipamentos grandes são equipamentos desse porte que estão no núcleo da internet ou mais na região central nesse nosso exemplo eu acabei apertando aqui sem querer nesse nosso exemplo essa tabela a quantidade de informações aumenta o nome essa troca de informação de tabelas de dados de quais são os endereços ela é feita utilizando um padrão que é chamado de BGP é Border Gateway Protocol ou seja protocolo de de borda de roteador de borda ou seja esses equipamentos são considerados as bordas ou as interfaces dessa nuvem desse sistema autônomo com outros e é seguindo esse protocolo esse padrão que eles trocam essas informações e lembra que eu comentei de sistemas autônomos esses sistemas autônomos eles são independentes eles são autônomos porque eles podem fazer configurações em seus equipamentos para tomar decisões diferentes de acordo com critérios que eles tenham de repente um elastro que ele tem aqui com determinada rede é mais barata ele quer da preferência que os pacotes que saem dos seus clientes passem por ali então ele tem autonomia por isso que é chamado sistema autônomo ele pode fazer essas configurações nesse BGP dentro dos seus equipamentos e aí a gente vai para uma outra parte interessante que é de PTT mas antes a gente vai entender um pouquinho porque que ele é importante como eu comentei a gente às vezes eles têm usuários residenciais que têm interesses comuns sei lá troca de arquivo bate-papo jogos se eles estão conectados no mesmo provedor ótimo a latência o tempo que essa informação leva para sair de um computador e chegar no outro é menor por quê? é menor o número de equipamentos que esse pacote tem que passar você é o mesmo provedor joga por equipamento daquele provedor e volta e vai para a casa do usuário à medida que os usuários estão conectados a provedores diferentes essa latência ou tempo para a informação sair de um computador e chegar ao outro começa a aumentar vamos imaginar aqui esse exemplo bastante simples esse computador mandou um pacote para esse seja troca de arquivo o que for ela tem que entrar nessa infraestrutura que é o provedor de acesso entrar nessa outra que é o provedor de trânsito que conecta o provedor de acesso do segundo usuário até chegar ao seu computador então a gente vê que a distância entre usuários ela pode ser bastante grande em termos de equipamentos de redes que esse pacote tem que trafegar e aí a gente vê um outro exemplo muitas vezes esses provedores eles estão na mesma cidade mas mesmo assim o seu ponto de interconexão o seu ponto comum que é o provedor de trânsito está em outra cidade está em outra região então às vezes o meu vizinho com quem eu quero trocar um arquivo eu quero jogar a interconexão do provedor desse meu vizinho ela ocorre a interconexão do provedor do meu vizinho com o meu provedor ela ocorre num ponto distante entre nós às vezes não é na mesma cidade na maior parte dos casos não é na mesma cidade e às vezes acontece também que aquele nosso conteúdo mais acessado está numa outra infraestrutura numa região também distante e diferente e aí entra a parte da troca de tráfego que eu comentei dos PTTs o que acontece se esse meu provedor tivesse uma conexão direta com o provedor do meu vizinho dentro da minha cidade dentro da mesma localidade embora sejam provedores diferentes essa informação ela percorre menos equipamentos anteriormente ela teria que passar por provedores de trânsito em comum até chegar no meu amigo o meu vizinho com essa interconexão direta entre os provedores é menor o número de equipamentos é menor o tempo que essa informação gasta para circular de um ponto ao outro e entra aí essa figura do PTT ou do ponto de intercâmbio de tráfego então aqui nós temos exemplo anteriormente essa informação que tinha até que ir até esse ponto até esse voltar ela passa a circular diretamente entre os provedores então essa é a vantagem do ponto de troca de tráfego e é algo muito comum isso surgiu há muito tempo nos Estados Unidos essa ideia de interconectar redes que estão na mesma localidade é um conceito muito comum muito utilizado nos Estados Unidos e tem se difundido muito em outros países no Brasil a gente tem que eu comentei em 97 surgiu o primeiro ponto de troca de tráfego dentro da FAPESP hoje existem mais pontos de tráfego a gente vai ver que são 25 dentro do Brasil porque a ideia é fazer com que aquele tráfego que o interesse é local ele seja local ou seja esses clientes que estão interesse em comum estão na mesma localidade tem o tráfego entre seus computadores trocados localmente entre seus equipamentos então esse é o principal propósito do PTT ou essa sigla em inglês Internet Exchange Point pode ser algo que vocês vejam mas é o mesmo significado e também é comum a gente já vê isso no Brasil e é muito comum em outras regiões esses provedores de conteúdo instalarem os seus equipamentos ou cópias dos seus equipamentos em pontos de troca de tráfego então aquele meu conteúdo aquele meu e-mail aquela minha página que antes ficava muito longe em termos de equipamentos de rede passa a ficar muito mais próximo porque ele está conectado num PTT num ponto de troca de tráfego onde o meu provedor também está presente então acesso às informações passam a ser mais rápidas mas tem um outro ponto aumenta a disponibilidade a resiliência da rede imagina o seguinte eu tenho esse cenário aqui esse meu provedor de trânsito ou o provedor de trânsito o meu provedor ele pifa falhou os equipamentos deles pifaram tiveram problema de conexão eu ainda consigo acessar o conteúdo porque eu tenho um caminho alternativo através do PTT então uma das vantagens também aumenta a resiliência a disponibilidade daquele conteúdo então dentro do NICBR a gente tem um projeto chamado PTT Metro mantido por essa diretoria de estudos e pesquisas chamado CEPTRO que visa criar esses pontos metropolitanos de troca de tráfego ou seja dentro de uma cidade dentro de uma região metropolitana você tem pontos onde os provedores podem se interconectar ou interconectar as suas redes para aumentar a disponibilidade e diminuir a latência na troca de informações como eu comentei inicialmente a primeira cidade a primeira região metropolitana era em São Paulo começou-se com quatro pontos esses pontos todos eles são interconectados então um provedor conectado a um ponto ele tem acesso quase que semelhante a um provedor conectado ao mesmo ponto ou outro ponto são todos interconectados de alguma forma e hoje são 24 somente aqui dentro de São Paulo então aqui é um exemplo de uma telinha de sistema de gerenciamento que a gente tem que mostra quem são esses pontos todos eles interconectados são vários aumentando bastante a resiliência a disponibilidade aqui na cidade de São Paulo mas não se restringe a São Paulo nós temos hoje 20 cidades que já tem esses pontos de troca de tráfego e tem uma lista delas e depois no final a gente tem uma referência onde é possível obter essas informações no total são 372 participantes ou seja 372 entidades sejam provedores de acesso de conteúdo órgãos governamentais que estão conectados lá dentro que por estarem conectados ali dentro tem uma maior disponibilidade de seus serviços um serviço melhor para os seus clientes e uma menor latência para aquela conexão São Paulo devido às suas características um grande número de empresas aqui concentradas provedores de conteúdo provedores de acesso tem o seu centro de roteamento aqui em São Paulo é onde tem uma maior concentração são 281 aqui em São Paulo e aí tem um tem um dado um pouco marqueteiro mas a ideia é mostrar aqui o conteúdo de informação que trafega nesses PTTs então mensalmente somando tudo que passou lá naqueles equipamentos já chega a 15 petabytes ou seja é bastante informação é um uso bastante intenso dessa infraestrutura visando como eu comentei a menor diminuição e a latência nessas comunicações aqui a gente tem um gráfico do volume do volume de tráfego sendo trocado nesse PTT nesse caso aqui é a somatória de todos aqueles 20 PTTs que eu comentei chega aí na faixa de 80 gigabits por segundo sendo trocado nos horários de pico então é 80 gigabits por segundo de informação que deixou de passar por aquelas infraestruturas de provedor de acesso provedor de trânsito ou seja percorreu um caminho muito longo entre os pontos e percorreu um caminho muito menor por dentro do PTT é um volume de informação bastante grande bastante interessante então aqui a gente tem picos mas a média é na faixa de 47 gigabits por segundo que também é um valor bastante interessante e aqui o crescimento esses PTTs iniciaram mais ou menos no ano de 2007 e a gente já está aqui em 2011 2012 com um volume bastante grande crescendo ou dobrando ano a ano então mostrando o valor que está sendo dado ao PTT a importância desse projeto e a importância de se conectar porque está vendo aqueles que se conectam vêm em vantagem e acabam trazendo outros também então esse é um ponto bastante importante é um projeto apoiado pelo comitê gestor pelo NICBR para aumentar para melhorar a internet brasileira e aí eu entro na parte final que é importante também a gente falou bastante de endereço IP sistemas autônomos por que que eles são necessários e importantes então um dos serviços que a gente tem dentro do NICBR e nesse caso é uma coisa que está sob minha responsabilidade é a distribuição desses recursos que a gente chama recursos de numeração são endereços IP e números e sistemas autônomos cada uma daquelas nuvens que a gente comentou o sistema autônomo ele tem um número que identifica unicamente aquela rede aquele conjunto de equipamentos frente aos outros demais sistemas autônomos eles precisam dessa informação então é um número único tal qual muito similar ao endereço IP ele precisa ser único e ele precisa ser distribuído de forma coordenada para evitar conflitos justamente então aí tem alguns princípios mas o principal dele é a unicidade tem que ter uma coordenação registro dessa informação para que ela não se repita então existe uma hierarquia então existem instituições no mundo em diferentes partes do mundo responsáveis dessa distribuição ela tem que ser coordenada como eu comentei então tem instituições na América do Norte que fazem essa distribuição de recursos de numeração na América Latina na Europa e dentro da América Latina existe dentro do Brasil uma instituição que faz essa distribuição que no nosso caso é o registro BR é o NIC BR a distribuição ela tem que ser é justificável ou seja não basta um provedor de internet falar olha eu preciso de um endereço IP me dá aí um conjunto não você tem que demonstrar para que você precisa daquilo são endereços únicos mas eles são finitos ele tem um espaço ele tem um tamanho máximo então tem que ter critérios para distribuir para que eles eles vão acabar uma hora ou outra sendo distribuído com critérios eles vão ser utilizados de forma correta eles não são possessões é um ponto importante é o provedor de internet aquela instituição recebe o direito de utilizar aqueles recursos enquanto ele tem a necessidade dos mesmos a partir do momento que ele não tem necessidade mais ele tem que devolver e vai ser alocado para outro que precise e essas regras para distribuição esses critérios análise das justificativas ela é decidida pela própria comunidade ou seja vocês todo mundo que faz uso da internet tem interesse pode participar pode a gente dar um pouco mais de detalhe de como fazer isso existe um custo nessa distribuição do recurso mas é importante fatizar que esse custo não é pelo endereço IP não é pelo ASN que está sendo alocado mas é pelo serviço que é prestado quando a gente aloca o endereço IP aloca um ASN por exemplo a gente tem um serviço associado àquilo é por exemplo o diretório de informações como a gente fala que é o ruiz onde vai estar denominado lá olha esse endereço IP ou esse conjunto de endereço IP está sob responsabilidade sob a administração dessa empresa isso é um serviço que a gente presta parte de DNS tem toda a parte operacional para manter esses servidores então tem um custo e é pelo serviço e aqui tem um defeito na apresentação esse custo é anual e o menor é de R$ 1.700 e aí tem tabelas quanto maior o provedor de internet maior esse custo e aí nós chegamos numa parte interessante por que eu quis falar sobre custo de numeração porque o endereço IPv4 que é o que a gente usa mais comumente quando a gente se conecta na internet a gente recebe o endereço IP e ele é da versão 4 tem esse número por razões históricas existem versões anteriores mas o que a gente usa é a versão 4 ele tem 32 bits ou seja aquele endereço no formato binário ocupa 32 bits quer dizer que são 4 bilhões de endereços 4 bilhões de variações que a gente pode fazer isso está acabando ou seja essa quantidade única de endereço está acabando existe uma organização existe uma organização central que faz a distribuição para aquelas outras organizações em cada país e o estoque que ela tinha de números únicos já acabou na Ásia e no Pacífico existe uma entidade que distribui endereços IPs nesse caso IPv4 para provedores lá do Japão China Índia os endereços IPv4 que eles distribuem já acabou também o estoque a quantidade o estoque de endereços IPs já acabou deve acabar em outras regiões a nossa deve acabar entre 2014 2015 América do Norte talvez 2015 2016 ou seja isso está acabando mas não quer dizer que a internet vai parar existem alternativas e soluções o que acontece se eu não tenho mais um endereço único exclusivo para dar para o meu usuário eu vou usar a tradução eu vou usar o NAT famoso NAT então eu vou dar um endereço privado para o meu cliente coloco um equipamento na minha rede que traduz aquele endereço privado para o endereço público único exclusivo para usar a internet esse endereço público único exclusivo passa a ser utilizado passa a ser compartilhado para vários outros usuários isso tem custo operacional para o provedor é um equipamento a mais que ele tem que manter algumas aplicações podem deixar de funcionar tem aplicações que não se comportam muito bem com o NAT então é um problema porque se a internet não para a gente continua utilizando continua acessando os nossos serviços mas vai ter um custo maior para o usuário e também para o provedor a solução é IPv6 ou seja criou-se já há mais de 10 anos uma versão substitutiva ao IPv4 IPv6 nesse caso ele tem 128 bits o espaço o espaço é muito maior existem várias comparações para 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 definir comparar o tamanho do IPv4 e o tamanho do IPv6 são comparações absurdas mas é muito grande as alocações tem crescido mas o uso ainda não é massivo ainda é pouco o uso a gente tem visto aqui na Campus Party está sendo colocado o IPv6 para vocês quando vocês se conectam vocês recebem tanto o IPv4 como o IPv6 tem a campanha do NICBR para a semana do IPv6 foram conscientizados vários provedores de conteúdo para que habilitem o IPv6 nos seus servidores para aumentar a difusão para aumentar a disseminação dessa ideia porque essa é a solução a longo prazo com o IPv6 você não precisa de NAT e a quantidade de endereço é tão grande que você pode ter muitos equipamentos conectados vai ser a internet das coisas como muitos falam hoje em dia a gente tem vários equipamentos na nossa casa a gente recebe um IPv4 válido público por enquanto no nosso provedor a gente tem um equipamento que faz a tradução faz o NAT na nossa casa a gente não consegue conectar o nosso notebook celular videogame computador mas como eu falei tudo com NAT tem certas restrições com o IPv6 você vai poder ter endereços válidos para todos os equipamentos e fazer muitas outras coisas interessantes que hoje em dia se restringe por causa da tradução por causa do NAT e aqui só para mostrar uma coisinha o endereço IPv6 ele é muito grande como eu comentei então aqui a gente teria nessa rosquinha aqui nesse donut aqui a gente teria todo o espaço IPv6 disponível uma parte muito pequena é a parte que está sendo utilizada então dessa rosquinha aqui que a gente tem tudo tem uma partezinha amarela que a gente está utilizando essa parte amarela se a gente criar uma outra uma outra rosquinha essa parte em azul é o que está sendo distribuído hoje pelos registros internet então consumir essa parte tem tudo isso para consumir essa parte amarela e depois toda a outra parte em cinza então é muita coisa a gente vai ter internet por muitos anos IPv6 por muitos anos por isso que é o futuro a longo prazo tem certas dificuldades mas estão sendo de certa forma vencidas pela difusão por mais informação da necessidade de utilizar IPv6 isso depende de quem? os provedores de acesso terem seus equipamentos configurados os provedores de conteúdo terem seus servidores com IPv6 com o conteúdo de IPv6 disponível o que acontecia há tempos atrás nem todos os equipamentos ainda tinham suporte a IPv6 suporte completo hoje já não é assim todos os equipamentos vendidos tem suporte a IPv6 sistemas operacionais aqueles equipamentos roteadores que eu comentei essas bases de acesso Wi-Fi de residenciais tem acesso então está crescendo muito mas ainda depende um pouquinho desses gerenciadores das infraestruturas se movimentarem e colocarem IPv6 de forma bastante massiva aqui a gente vê que o crescimento tem crescido mas ainda é tímido mas a gente percebe nos últimos anos algo exponencial e a gente espera que esse crescimento continue nesse ritmo e essa tradução de NAT não precisa ser implementada de forma massiva aqui são algumas referências eu acredito que essa apresentação depois vai estar disponível mas muitas das coisas que eu apresentei aqui foram retiradas essas referências vocês podem consultar e obter mais detalhes aí e eu acho que é isso se a gente tiver alguma dúvida algum comentário posso tentar esclarecer acho que o Klaus aí vai pegar o microfone pessoal a gente vai abrir então para a pergunta fazendo o nosso mesmo esquema quem pergunta ganha uma camiseta a gente dá um adesivinho e depois no final quem está com esse adesivinho na mão troca ali pelas camisetas tá vamos começar aqui então boa tarde eu gostaria de receber uma pergunta se alguém tem algum equipamento que é em PV4 não tem suporte para PV6 como é que ele pode fazer para poder usar esse equipamento em PV4 isso é uma pergunta bastante interessante os equipamentos que estão configurados com o IPv4 somente não conversam com equipamentos que estão configurados com o IPv6 somente eles não são compatíveis embora sejam TCP e IP muito parecidos eles não são compatíveis num cenário desse existem soluções para fazer a tradução então existem tradução de PV4 para PV6 para permitir que equipamentos PV4 falhem só com equipamentos PV6 existem túneis também então se você tem um equipamento que só fala em PV6 mas ele precisa estar no mundo em PV4 você consegue fazer um túnel para que essa informação em PV6 chegue até o outro lado passando por uma rede de PV4 não é o ideal é algo transitório é nesse momento que a gente está agora onde nem todo mundo fala em DPV6 tenha configurado a PV6 mas precisa já colocar em operação então tem soluções não é o ideal porque usa tradução tem perdas tem custo mas é uma solução intermediária aqui voltando um pouquinho falando a respeito da questão das conexões nós tivemos no final dos anos 90 nós tínhamos provedores a gente utilizava linha de escada e nós tínhamos provedores que contratavam os links e a gente contratava uma parte dessa banda para poder ter acesso à internet quando veio a banda lá com a DSL na verdade assim houve uma discussão muito grande inclusive alguns estados ganharam na justiça o direito de não pagar provedor de acesso porque assim eu queria entender que até hoje eu não entendi muito bem como é que funciona a questão de não precisar desse provedor de acesso porque a gente sabe que tem a questão da estrutura para fornecer o acesso e alguns desses provedores na verdade são empresas de conteúdo assim como era o UOL Terra IG e outros hoje por exemplo no meu estado existe a própria empresa de telefonia ela já disponibiliza um provedor dela ou seja a gente não precisa pagar mais como é que funciona essa questão de precisar ou não desse provedor de acesso para autenticar uma conexão para a gente poder ter acesso de casa ter acesso à rede isso é uma questão de legislação da forma como o serviço a internet no Brasil não é uma concessão não é uma esqueci o termo mas é um serviço de valor agregado e tem algumas regras algumas normas e é o modelo como foi feito aqui no Brasil só para você ter uma ideia em outros países o modelo é um pouco diferente e segue um pouquinho essa linha do que eles tinham pensado no início então existia um provedor físico que dava somente a conexão física ou seja era a empresa de telefonia levando o cabo físico até a sua casa mas quem atribuía o endereço IP para o seu computador quem fazia o tráfego realmente da parte lógica do seu computador para a internet era o provedor de acesso era o provedor da parte lógica então você contratava uma empresa a parte física fosse a DSL fosse cabo mas você tinha que contratar uma outra empresa para prover a parte lógica era um modelo em alguns países funciona desse jeito o Chile por exemplo ele é assim você tem um provedor parte física você tem que contratar um provedor parte lógica existe essa diferença separação é um modelo comercial que foi feito no Brasil tentou-se dessa forma mas o que aconteceu aquele provedor que dava a parte física já fazia também a parte lógica ele já dava o endereço IP ele já fazia o roteamento e por isso não há necessidade tecnicamente de um provedor de acesso mas é questões de modelos legais tecnicamente não precisa isso está sendo discutido realmente está sendo revisto pela Anatel tecnicamente não precisa mas modelo que se iniciou e tentou se manter alguns provedores já não tem isso daí porque tecnicamente como foi feito a configuração não precisava mais desse provedor da parte lógica boa tarde eu queria saber qual é o papel dos servidores de cash para o melhor desempenho das redes tá eu vou tentar aqui mostrar uma coisinha aqui nesse exemplo eu mostrei por exemplo que a gente poderia ter um conteúdo conectado no PTT mas vamos imaginar o seguinte que aqui eu tenho o meu provedor de e-mail vamos pegar o caso do Google por exemplo que ele faz isso não necessariamente esse servidor que eu estou acessando é o principal servidor do Google de repente está nos Estados Unidos mas ele instala uma cópia um cache mais próximo do usuário geralmente ele instala dentro do PTT porque ali ele alcança vários outros provedores então é um servidor que tem um endereço público igual ao servidor principal ou seja eu não preciso mudar o nome do meu servidor quando vou acessar o Gmail eu coloco lá Gmail e ele descobre qual que é o servidor mais próximo então ele tem um endereço público que é igual mas ele é uma cópia e ele existe ele tem outros mecanismos ele tem uma outra conexão o outro endereço IP para fazer a sincronização das informações com o servidor principal tentando manter a cópia o mais atualizado possível do original então a principal vantagem é essa você colocar a cópia só que ele tem o mesmo endereço do original só que ele fica mais próximo do usuário boa tarde se eu tenho um AES no PTT São Paulo eu vou ser obrigado a trocar com todos os AES que estão nesse PTT não não necessariamente existem dois modelos de política para troca de tráfego uma chama acordo de tráfego múltiplo a pessoa quando se conecta ao PTT e assina esse acordo de troca de múltiplo ele troca tráfego com todo mundo que também está nesse acordo de troca de tráfego múltiplo então aí nesse caso você troca com todo mundo mas existe um outro acordo que é não é múltiplo e você estabelece individualmente o acordo com cada um que você tem interesse com os demais que estão ali então você troca você faz mesmo peering ou seja uma conexão privada com cada um que você tem interesse opa sobre o IPv4 e IPv6 fala-se muito no IPv6 aumentar a quantidade de IPv6 esse aumento da quantidade de IP pode afetar na velocidade da conexão? não não necessariamente ele o tamanho do pacote aumenta porque você passa a ter campos que antes eram de 32 bits passam a ser 128 bits você tem tanto o endereço destino como o endereço origem que ocupam esse valor mas eles fizeram otimizações no pacote para que embora o endereço seja maior o pacote é menor e existe otimização nos equipamentos de roteamento para fazer esse pacote ser trafegado por ele por o roteador de forma mais eficiente então não afeta a velocidade do desempenho boa tarde em relação ao IPv6 existe alguma questão de segurança porque assim quando começar a utilizar o IPv6 com maior quantidade nas residências você não vai pegar um único endereço você vai pegar um bloco provavelmente pela quantidade aí digamos assim hoje a gente usa o NAT para a maioria das coisas automaticamente você tem um fire junto com o NAT como você vai ter um bloco e um endereço para cada equipamento a questão de segurança não fica mais complicada é um ponto interessante tem duas coisas aí NAT não necessariamente é segurança porque tudo bem você esconde as máquinas que estão ali atrás daquele NAT mas não quer dizer que eles estão seguros tem outra forma de você chegar àquele lado mas é um ponto importante com o IPv6 você passa a ter IP público acessível por toda a internet em todos os seus computadores essa parte é importante o que está acontecendo os equipamentos os sistemas operacionais estão vindo com o fire para o IPv6 e quando não tem eles alertam por exemplo uma base station um modelo aí que eu tenho quando você habilita o IPv6 ele já alerta para você olha você tinha a NAT agora você vai utilizar o IPv6 seus endereços os seus equipamentos com o IPv6 vão ser acessíveis publicamente ative o fire então ele já recomenda para você ativar o fire para o IPv6 então é uma preocupação que os desenvolvedores tiveram mas o que você comentou é verdade tem que ter isso em mente seus equipamentos eles passam a ter endereço público válido acessível teoricamente por toda a internet boa tarde nós estamos na semana do IPv6 eu gostaria de saber se os provedores teriam algum prazo para adotar o IPv6 ou eles teriam facultativamente ter que ir adotando não existe não existe assim um prazo não existe uma data limite onde todos os provedores eles tem que mudar isso aí é voluntário eles vão mudando de acordo com o que o problema começa a ficar mais forte para eles à medida que eles não tem mais IPv4 eles tem que implementar a NAT é caro é custoso eles tem que passar para uma alternativa o que está sendo feito são campanhas que nem essa do IPv6 IPv6 Wiki do Brasil mas também está envolvendo a América Latina ou seja conscientizando os provedores a adotar IPv6 e mostrando para eles que não é nada demais não é nada tão complicado ano passado em junho foi feita uma IPv6 Day durante um dia vários provedores que tinham IPv6 já nos seus equipamentos ativaram os equipamentos principais por exemplo Facebook o servidor dele tinha IPv6 mas o www.facebook.com não tinha IPv6 nesse dia durante um dia eles deixaram o principal servidor que é IPv6 e mediram a taxa de erro o problema de conexão e foi baixíssimo vão repetir esse evento agora em junho e além disso o que eles fizeram eles conscientizaram alguns provedores americanos de acesso a darem IPv6 para 1% da sua base de clientes residenciais acesso ao IPv6 então nessa semana em junho é um evento mundial existirão tanto provedores de conteúdo como provedores de acesso garantindo que pelo menos 1% da sua base tenha IPv6 definitivo a partir daquele momento não vai ser desligado mais IPv6 então existem essas promoções esses eventos para conscientização mas não existe uma data boa tarde o governo promete até 2016 pegar a banda que é das televisões analógicas e colocar o para alocar o LTE o 4G que de alta velocidade né você acredita que até 2016 o 4G chega chega por exemplo no interior do Brasil poxa vida que pergunta eu não sei a gente sabe que existe uma preocupação muito grande com os eventos esportivos que vão ter para ter 4G nessas cidades né mas a gente vê o que a gente tem hoje a gente tem 3G ou velocidade 3G e meia as principais capitais mas tem lugares ainda próximos as grandes cidades que não tem nem 3G é ainda 2G então é difícil prever né a gente sabe que existe um grande movimento para as principais capitais onde vão ter jogos ter 4G então tem um movimento disso mas as operadoras por outro lado elas veem muito a parte comercial né eles vão ver onde tem vantagem para eles comerciais são equipamentos caros são redes que eles tem que manter e eles vão tomar essas decisões principalmente na parte financeira opa aqui a sua direita alguns anos atrás teve um incidente de um provedor iraniano que teve que bloquear o youtube e acabou restringindo o acesso ao youtube quase na internet inteira por um problema na política do BGP eu queria saber se não existe nenhum tipo de autenticação de verificação de autoridade sobre os endereços atribuídos bem interessante a pergunta são vários temas a gente não conseguiu cobrir tudo mas tem sim isso é um evento bastante importante e tem um estudo dentro da IETF que é um órgão que define os protocolos e padrões que chama RPKI Research Public Key Infrastructure ou seja é uma forma de você autenticar quem que é o detentor ou o responsável por um determinado IP então vai existir certificados digitais assinaturas que o BGP vai fazer uso de alguma forma dessa informação para evitar esse tipo de problema que alguém anuncie mas hoje ainda não está implementado isso não está implementado assim implementado em massa não está existem testes os principais fabricantes já tem solução para isso mas não está difundido totalmente mas está iniciando Oi boa tarde boa tarde a minha pergunta é só para é bem simples acho que é só saber o que um provedor precisa para ser considerado o AS como eu comentei ele precisa justificar algumas coisas basicamente ele precisa ter uma quantidade de usuários ou equipamentos que justifique uma certa necessidade uma certa quantidade de IPs por exemplo se ele for um provedor que tem mais de um provedor de trânsito como eu comentei e tiver necessidade imediata ou nos próximos meses de pelo menos 512 IPs ele já justifica justifica nas regras se se tornar uma S boa tarde if IPv4 is no more better about IPv6 because a network needs IPv6 only the numbers IPv is N is only a reason because why a network needs IPv6 you respond in English you respond in Portuguese no hablo espanhol portugues por que uma rede necessita IPv6 só porque acabam os números é a única razão a única razão é porque IPv4 está terminando e a solução a longo prazo é IPv6 havia algumas ideias de que IPv6 fosse mais seguro mas o que havia de segurança em IPv6 já é em IPv4 por questão de que se acabam as direções Oi sobre essa questão de infraestrutura saída de IPv4 para IPv6 em que o usuário vai sentir alguma mudança de velocidade ou isso não influi não não tem influência a única diferença para o usuário no caso vai ser a quantidade de endereços IPs que ele vai ter disponível na casa dele ele vai poder colocar endereços válidos públicos em muito mais equipamento aí começa a ter outros usos que a gente não tem hoje em dia por restrições de tradução pessoal tem mais três perguntas aqui que a gente já localizou e a gente vai ter que encerrar tá opa boa tarde recentemente eu entrei na área de estudo de grafos e você citou ali que às vezes é necessário você encontrar um menor o caminho onde está o servidor destino então a minha pergunta é se vocês na área da rede vocês utilizam seus algoritmos clássicos que a gente usa em grafos da busca pelo menor caminho ou pela menor rota sim o BGP utiliza alguma coisa não é a questão de é muito relativo então existem várias formas de definir esses custos mas tem sim BGP tem um outro protocolo chamado SPF que é mais interno à rede também utiliza muito a questão de grafos e qual o melhor caminho Oi sou Fábio eu queria saber se o IPv4 quando o IPv4 vai deixar de existir mesmo quando o IPv6 vai virar a moda mesmo vai mudar tudo olha quando o IPv4 vai acabar ou seja os IPv4 livres que não estão alocados ainda eles devem acabar em anos diferentes provavelmente na nossa região em 2014 e outras regiões em 2015 mas mesmo quando ele termine não quer dizer que todo mundo passa a utilizar IPv6 de uma hora para outra por que? tem sistema de tradução tem equipamentos que não utilizam IPv6 ainda então vai existir uma coexistência dos dois protocolos por muito tempo alguns falam em 10 anos 20 anos a gente não sabe ainda mas vai existir a coexistência por muito tempo por que principalmente tem equipamentos antigos que são necessários que não falam em IPv6 ainda boa tarde hoje em dia nós temos uma conexão de entrada certo um IP fixo um IP estável nele válido no caso e entrando do roteador em diante nós podemos espalhar para várias máquinas do IPv6 nós teremos um IP válido para cada equipamento no caso como vai ser feita essa interligação vão ser vários modems várias entradas ou apenas uma os equipamentos eles vão vai ser um equipamento só mas que ele tem condição de reconhecer que atrás dele na parte residencial sua já não é mais um equipamento só mas é uma rede porque antes a gente tinha uma conexão ponto a ponto praticamente você tinha uma conexão do seu provedor ponto a ponto e ali você tinha a tradução ele vai passar a entender que atrás na sua parte da rede local tem uma rede tem vários equipamentos mas vai ser um equipamento só que tem condições de lidar com esse tipo de situação pessoal a gente vai encerrar então por questão de tempo eu queria agradecer aqui ao Patara pedir para vocês uma salva de palmas quem fez pergunta então pessoal é só pegar a camiseta aqui na frente tchau tchau